Qual que é a melhor ferramenta que existe para um vendedor usar? A agenda. Existem muitas outras boas também. O CRM é uma ótima ferramenta. Se você usa e-mail marketing, as ferramentas de e-mail marketing são muito bons também. Mas no dia a dia mesmo, essa daqui é a melhor ferramenta que o vendedor pode usar e obter ótimos resultados. Primeira coisa, como que você vai organizar a sua agenda? Metade do dia você vende, outra metade do dia você entrega. Simples assim, o vendedor não tem que fazer nada além disso. Se planeja ali, coloca algumas horas para prospectar novos clientes. Outra hora ali você vai ter que retomar um assunto, fazer um follow-up com outro cliente. Em outras horas você vai ter que entregar o que você vendeu na semana passada, no mesmo dia ou no dia anterior. É com isso que o vendedor tem que se preocupar. Vender e entregar. Vender e entregar. Beleza? Algumas coisas aqui que a gente pode pensar para usar melhor a nossa agenda. Primeira coisa, a gente tem que ter um planejamento. Se a gente não tiver um planejamento, a gente vai chegar no final do dia cansado e parecer que não rendeu nada ainda. Então pensa quais são os seus objetivos, o que você tem que fazer para alcançar esses objetivos. Tenha realmente isso na sua cabeça. Não saia fazendo as coisas de qualquer forma, porque você vai ter que voltar a fazer de novo. Não vai render, não vai ficar bem feito, ok? Você também tem que saber as prioridades. O pareto. De novo, o pareto que a gente já falou outras vezes também por aqui. Aqueles 20% que você faz que vão trazer os 80% de resultado. Pensa mesmo o que você vai fazer para ter resultados bons. Deixe outras coisas ali de lado. É uma frase que eu ouvi uma vez quando eu estava fazendo um curso de como fazer websites. O cara falou, não fique tão preocupado em mudar o tamanho da fonte ou a cor da letra do rodapé. Sabe, rodapé que fica lá embaixo da página. Pô, algumas vezes o cara fica se matando para matar lá e não vai ser isso que vai trazer resultado. E é isso que muitos vendedores erram também. Se preocupam muito em tentar arrumar alguma coisa que não vai trazer um resultado. Uma técnica também boa, também a técnica Pomodoro, que chama. Pomodoro é tomate italiano, foi um italiano que desenvolveu essa técnica que ele fala que se você tem alguma coisa muito complexa para fazer, gaste 30 minutos para fazer isso. Como que você vai gastar 30 minutos? Você vai gastar 25 minutos só fazendo isso. Desliga as redes sociais, desliga o e-mail, se abstém de tudo que pode te distrair e fique 25 minutos fazendo isso. E daí os últimos 5 minutos você vai relaxar, vai ver sua rede social, vai ver o WhatsApp, vai no banheiro, vai fazer alguma outra coisa. Por que que chama a técnica Pomodoro? Por causa daqueles tomates de timer de cozinha, sabe, que eles apitam quando a comida fica pronta. É isso daí, você coloca o seu tomate, seu cronômetro, o que você quiser. Mas se você tem alguma coisa muito complexa para fazer que vai te tomar várias horas, faça isso. Separe em intervalos de 30 em 30 minutos, 25 minutos ali fazendo direto, descansa 5. Depois volta mais 25 minutos e faça outras 5 também. Coloque isso na sua agenda que você vai conseguir realizar grandes atividades que parecem difíceis. E uma das melhores coisas, a melhor coisa que para mim que serve a agenda é para fazer o nosso follow-up dos clientes. É para dar o segmento que a gente faz na prospecção dos nossos clientes quando a gente está tracionando as vendas. Você conversou com o cliente uma vez? Marca ali na agenda para daqui a 2, 3 dias você mandar um WhatsApp para ele com algum artigo interessante que ele viu. Marca na sua agenda para chegar lá você lembrar. Depois marca para mais 2 dias você ligar para ele, pergunta se ele viu e chama ele. Por falar nisso, eu não sei o que, eu queria marcar uma reunião com você porque eu tenho alguma coisa que vai te interessar. Nós dois vamos sair ganhando. Depois marca para mais 5 dias você mandar um e-mail para ele com alguma coisa também. Pegue a sua agenda e marca. Faça essa régua de follow-up. Marca mesmo. Você conversa um dia com o cliente e depois de 2 dias você fala de novo. Você mandou um orçamento para ele, ligou para ele hoje, ele falou que vai pensar, vai te liga, vai te retornar daqui uma semana. Você retorna para ele daqui uma semana, marca na sua agenda também. A agenda é a melhor ferramenta que um vendedor deve ter.